Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Mar do Sertão, capítulo 107. O coronel ameaça Candoca e Ismênia teme pela vida da médica. Sabá desmaia ao ouvir o artigo de Candoca. Laura se preocupa com o alcance da Gazeta de Canta Pedra. Sávio posta a Gazeta de Canta Pedra na internet. José pergunta por que Candoca envolveu a J.M. Shadad em seu artigo. Os poderosos da cidade reclamam com Gicilaine do artigo de Candoca e acabam presos por desacato. Candoca conta para José sobre a conversa que teve com Pajeú. Pajeú desiste de atentar contra Xavier depois que Firmino avisa que ele pode ser preso e perder a guarda do filho. Vespertino se oferece para patrocinar o jornal. Povo da cidade ovaciona Candoca. Timbó convence Joel a procurar sua medalhinha perdida na sepultura de seu pai. Gicilaine é afastada da prefeitura.